A CIDADE NO BRASIL 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 Imagino que uma montanha-russa de verdade seria mais segura Sem ofensas, Polly É Meu projeto de montanha-russa precisa de melhorias Pronta pra ficar pronta? Sim? Vai, Pocket! Meu closet dos sonhos! Um penteado à prova de vento e alta velocidade saindo Do Shani, não! Brilho labial de fruta é um perigo Quer que um inseto entre na sua boca Enquanto você grita desesperadamente ao despencar do topo da Whopper Whaler? Você disse inseto E gritaria E... Desespero Não, obrigada Dá pra acreditar que o Sr. Queen de Nanky acha que eu sou mal criada? Eu sei que a vovó me disse pra usar o medalhão pro bem Mas ela não disse que eu não podia me divertir no processo Ah, eu acho que o Sr. Q não é fã de diversão Você lembra do gato da Shani? Meu chapéu E teve a vez da bola Desculpa, minha bola veio parar aqui Sem contar aquela outra vez Cuidado, passando E todas as outras vezes que acabamos caindo no Sr. Q Não é como se eu quisesse ficar perto da casa dele Ah, quem iria querer? Parece mal assombrado Mas é como se toda vez que eu usasse o meu medalhão Polly Você tá aí? Ah, código irmão mais velho Parem, não Corram O que estão fazendo? Ah, dando uma olhadinha no closet Estranha Estranha A mamãe quer que eu dê carona pra vocês até o Wacky World Relaxa, Pace Temos nossa própria carona Tanto faz Melhor pra mim Existem cerca de 473 razões para isso ser perigoso, arriscado e possivelmente ilegal Vamos, Shani É só curtir o passeio Ei, aquela não é a sua irmã? É, como ela veio? É a Whopper Whaler A maior, mais rápida e mais legal montanha-russa do continente O que você disse, Gigi? Foinha Eu disse, lá está a Polly Pocket Sabia que ela não perderia a inauguração daquela montanha-russa Gritos, o desespero, os insetos na boca Mas finalmente, hoje o medalhão será meu Sim, e então encolheremos todo mundo em Little Tom e... Fecha a matraca, Gwen Não posso deixar que minha neta estrague o nosso plano secreto Ouça Fique escondida Enquanto ela não souber que estamos aqui, teremos o elemento surpresa Uh, eu adoro surpresas Três, por favor Você precisa ter essa altura para entrar Mas eu quase... Não se preocupe, você vai poder entrar Quando passada a sua fase de crescimento Agora abra espaço para os outros clientes Você deveria ter vergonha, mocinho Porque ele é ruim no nosso dia? Ah, não Porque ele estava usando o mesmo conjunto que um monte de gente daqui Aquilo é um uniforme Ah, tá Ei, Polly Talvez deixem você entrar nos brinquedos de bebê Divirta-se só olhando Ai, suspiro Parece que minha doença da montanha-russa não será curada Tudo bem, Lila Talvez não possamos entrar nessa Whopper Wheeler, mas... Jeanne, escanear montanha-russa Podemos montar a nossa Não quero ser estrega-prazeres Mas a última montanha-russa que construiu foi um convite para quebrar o braço Essa será uma réplica em escala exata da Whopper Wheeler Tão segura quanto a real Escaneamento concluído Jeanne, enviar montanha-russa para impressora 3D Chegaremos logo Como deseja, Polly Jeanne, é a Polly O medalhão será meu Vejam, é a fuinha do brinquedo Acertei ela É um trabalho doloroso, mas alguém tem que fazê-lo Cópia da Whopper Wheeler concluída Vai, Pock Acho melhor só observar Shani, você cantou na frente de um barco lotado Para ajudar a impedir o plano maligno da Griselle de encolher todos em Little Tom Esse passeio não é nada comparado àquilo É, acho que tem razão Vai ficar tudo bem É perfeitamente seguro O que tá fazendo? Ai, eu preciso manter a classe, né? Sabe, caso isso seja o fim e me encontrem no chão, eu quero estar Bonita Lila! Tá tudo bem Não foi tão ruim Vamos de novo Deixa comigo Aquela pirralha Pocket mora por aqui Chegada em 100 metros Vá até a rota indicada Eu estou na rota Vá até a rota indicada Hã? Cadê? Vá até a rota indicada Ah, tecnologia inútil Ai, casa assombrada Talvez a Polly mora lá e os monstros fantasmagóricos deram a ela o poder de encolher Não seja ridícula Sabe que a Polly ganhou o medalhão de encolher da avó Ah, verdade Ainda bem que não precisaremos ir até aquela casa Tem que ser uma dessas Minha cabeça tá girando mais rápido que um elétron eletrificado E meu estômago revirou tanto que eu não sei dizer se tá de cabeça pra baixo ou de cabeça pra cima Nunca me senti tão viva De novo? De novo! Polly, o que tá fazendo? Meu cabelo não vai resistir a essa velocidade E ele não fica bom quando isso acontece Aliás, eu já te contei que da primeira vez que eu usei um secador O meu cabelo ficou assim Não, ele ficou mais assim Ah, meninas Oda interrompeu o papo de salão Mas estamos prestes a ficar mais amassadas do que o cabelo no penteado É mesmo Vai, super! Deixar! Obrigada, Polly Ah, valeu, acessório fashion Ah, foi bom enquanto durou Não é justo que o Pierce possa ficar o dia inteiro na Whopper Wheeler Ah, Pierce! A Whopper Wheeler! Temos que ir ao Wacky World e avisá-los Tem razão Algo ruim pode acontecer com a verdadeira Whopper Wheeler Ei, ei, ei Muita calma nessa hora Não é só porque a nossa quebrou Que a verdadeira também vai Era uma réplica exata Defeitos e tudo Vai, super! Jeannie, encontre o problema da montanha-russa Fala encontrada Parafuso de tensão defeituoso no trilho 64C do quadrante Q Temos que salvá-los Mas por que a gente? O parque tem um inspetor de segurança E o seu trabalho é garantir que tudo esteja seguro A vovó disse que o medalhão mostraria modos de ajudar Então é isso Vai, Pocket! Sem telefone, sem GPS, sem mapa Como vamos encontrar a Pocket e aquele medalhão? Querida, fazer barulho de carros pequenos não vai nos ajudar a encontrar a Polly Não sou eu fazendo barulho de carros pequenos É um carro pequeno fazendo barulho de carro pequeno O quê? Griselle Grande Ela ainda deve estar atrás do medalhão Quem não ia querer um colar tão lindo? Não temos tempo para lidar com elas Precisamos salvar a Whopper Whirling Entregue meu medalhão! Gwen, saia de cima de mim e vá atrás delas! Tá bom Ela está se aproximando Casa Assombrada Ela parou Onde ela está? Ela foi em direção à Casa Assombrada E eu não chego nem perto de uma Casa Assombrada Despistamos elas Wacky World, lá vamos nós Wacky World? Chegaremos antes Ei, mas o que está fazendo? Uh, nenhum sinal da Griselle ou da Gwen Olá, medalhão Adeus, Bucket Vocês distraem a Griselle Vou convencê-los a desligar a Whopper Whirler Já podemos parar de nos esconder Aquela mulher extremamente fora de moda já foi Achei Precisa desligar o brinquedo Tem um parafuso solto A única coisa com um parafuso solto é você, garota É algum tipo de planinho para entrar na montanha-russa enquanto eu não estou olhando? Não, é sério A montanha-russa inteira vai desmoronar Como se eu fosse acreditar que uma garotinha entende mais montanhas-russas do que eu Cai fora, baixinha Ou eu vou chamar a segurança Onde estão aquelas pirralhas? Agora! Tem gosto de lago Com lama Vamos, vovó, atende Preciso que você ligue para o Wacky World e diga que tem algo errado com a montanha-russa Não acreditam em mim porque eu sou Ele acha que eu sou pequena demais Mas subestima o quão menor eu posso ficar Vai, Bucket Ali! Trilho 64C do quadrante Q Ah, não! Peguei você, espirralhas! Johnny, aqui, rápido! Aqui, ela nunca vai conseguir pegar a gente E por que você acha isso? Espere! Cadê a Polly? Desculpe, a Polly não pôde vir Pode-se dizer que ela tem uma montanha de problemas pra resolver Lila! Montanha? Temos que encontrar a Polly antes que a Grisela encontre Venha, vamos pegar a garota Pocket! Essa coisa é mais pesada do que parece! A gente tem que encontrar o quadrante da montanha-russa com um parafoto defeituoso Isso! Tudo resolvido Polly! A Grisela está vindo atrás de você! Não pode fugir de mim agora, Pocket! Uh, estamos caçando borboletas! Não! É época de Polly Pocket! Temos que pegar aquela rede antes que aquela rede pegue a Polly Eu sei! Kit de manicure emergencial Não é hora de fazer as unhas Sempre é a hora! Se a gente cortar o fundo fora, ela não pode impedir a Polly de consertar a montanha-russa A gente está se movendo? Ai, não está prendendo Lá vou eu, Polly Pocket Temos que cortar mais rápido Odeio montanhas-russas! Ah, não! Grisela! Polly! Cuidado! Finalmente! Se a montanha-russa desmoronar, todo o parque de diversões estará em perigo Não custa tentar! Segurem firme, meninas! Não! Chani, segura o disparador de tirolesas Polly, os carrinhos estão quase lá Temos que fazer alguma coisa! Depressa! Polly! Genial! A força de tensão do grude e do doce de morango Foi o bastante para prender o parafuso contra as vibrações da montanha-russa Agora vamos para casa, por favor O meu cabelo não vai aguentar outra volta dessas Mais o quê? Acabou? Não, vamos de novo Espere O quê? Foi uma perda de dinheiro Desativaram a Whopper Whirler Só porque aparentemente um doce estava mantendo ela inteira Ah, a Polly e as meninas não disseram nada Parece que se divertiram como nunca Quando voltaram, ainda estavam cheias de energia Certo, equipe Estão com a tinta? Tá na mão Tá aqui Sei que a vovó mandou tomar cuidado para não encolher coisas grandes demais Mas precisamos fazer uma grande diferença Temos que ser rápidas para que ninguém veja Prontas? Prontas! Mas o quê? Pregando peças de novo Já chega! Onde está, Polly Pocket? Certo, lá vamos nós Tomara que funcione Vai, Pocket! Vai, Super! Toda essa loucura está me fazendo ter alucinações Senhora Pocket Quero conversar com a senhora sobre sua filha mal criada Oi, senhor Q Oi, mãe A Polly é uma jovenzinha e tanto Deve estar orgulhosa Do que ele estava falando? Vai saber Podia ter aproveitado para consertar o buraco na varanda Deve estar aunque não munkia Deve estar mudado Deve estar at schools perto elli Não Tchau, tchau.